No liquidificador coloque uma lata de milho, escorra toda a água do milho verde antes de utilizá-lo Agora vamos acrescentar uma lata de leite condensado Uma colher de sopa de margarina com sal 5 ovos inteiros 100 gramas de coco ralado E uma colher de sopa de fermento em pó Agora é só bater todos os ingredientes A massa ficou homogênea, vou colocá-la em uma forma untada com margarina e farinha de trigo A forma é de 22 centímetros de diâmetro E levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos Gente, este é o resultado, um super beijo e até a próxima receita E aí 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 E aí